Eu sou André Letria, sou ilustrador, gosto de futebol, de máscaras e de viagens. Eu já não consigo dissociar a função do trabalho de ilustrador com o editor. Tudo o que envolve o trabalho de gestão e edição associado a uma editora de livros para crianças. E, portanto, todas as coisas se misturam um bocadinho. Sou ilustrador a pensar nos livros que vou publicar e depois em todo o processo de divulgação e distribuição. E, ao mesmo tempo, depois sou editor a trabalhar com outros ilustradores e a pensar nas outras coisas que eles fazem como ilustradores e nas minhas preocupações como editor. E, portanto, tudo isto acaba por se baralhar um bocadinho. Mas tento deixar sempre guardado um espaço criativo e que tenha como função principal essa parte criativa que eu não quero e não posso deixar de ter no meu dia-a-dia. A inspiração há de ser uma coisa constante no nosso dia-a-dia e tem que vir do cinema, tem que vir da literatura, tem que vir do teatro, tem que vir de todas as coisas artísticas que nos interessam e que nos tocam, que acabam por ser as motivações para depois nós também fazermos o nosso trabalho. A parte do meu percurso é feita com a utilização de materiais tradicionais, como da pintura, desde a aguarela até aos pastéis, lápis de cera, lápis de couro, tudo e mais alguma coisa. E, principalmente, acrílico, tintas acrílicas, que é, se calhar, aquilo que é o material que usei mais ao longo do tempo. Mas, a partir de certa altura, por várias razões, decidi experimentar as coisas digitais e acho que é isso que faço hoje, na maior parte do trabalho que faço como ilustrador. E por várias razões também. Para já, eu acho que o princípio, ou a principal, tem a ver com a curiosidade, com a necessidade de perceber como é que essas coisas funcionam. Depois também porque se tornou uma moda, a maior parte das coisas que vemos hoje são feitas recorrendo à ilustração digital. E ainda há uma outra razão que também acho que contribui para isto, para esta mudança, que é tornar algumas coisas mais práticas e facilita muito este trabalho complementar, que tem a ver com a paginação dos livros e com o trabalho do editorial. Fazer novas imagens, acho que sim, há lugar para elas, mas elas precisam de um contexto, precisam de mensagem. Esse é capaz de ser o maior desafio. O que é que nós queremos dizer, de que forma é que devemos fazer para que isso chegue a alguém e nos deixe também concretizados no nosso trabalho. Agora, caracterizar o mundo em que vivemos numa imagem, o que é que eu escolheria? Não faço a mesma ideia. Isso é um bocadinho como a pergunta da imaginação. Se calhar hoje apeteci-me uma coisa, amanhã apetece-me outra. Se calhar hoje apetece-me outra. Se calhar hoje apetece-me outra. Legenda Adriana Zanotto